Agora, vejam só o outro caso que acaba de nos chegar, a Rosana de Lima. Cadê a Rosana? É uma senhora trabalhadora. Como todos os outros brasileiros, precisam trabalhar arduamente todos os dias, arduamente todos os dias, para ter o que comer em casa. Ela estava dormindo na própria casa quando foi espancada por homens que ela nunca tinha visto na vida. Ela acaba morta. E o alvo, na verdade, era o marido dela. Veja por que esses homens queriam, na verdade, matar o marido da Rosana. Acompanhe. A diarista Rosana Cesária de Lima, de 52 anos, morreu sem motivos e sem dever nada a ninguém. Aliás, ela até tentou se defender falando que ela não tinha nada a ver com o que estava acontecendo. Mesmo assim, os assassinos não a perdoaram. A gente achou que era uma batida de carro aqui na frente de casa, né? E a gente ficou, deu uma aquietada, mas em seguida a gente ouviu uns gritos, né? Os gritos de homem, ao mesmo tempo de mulher, né? Aí começou um griteiro ali, deu uns três gritos, três, quatro gritos à mulher e passei sua, né? A gente escutou mais um barulho, deu oco, né? Tipo, acho que foi a hora que bateram nela. E em seguida a gente saiu para fora. Aí saiu para fora, já estava a casa dela aberta e não vimos mais ela, né? Era madrugada do dia 12 de abril, quando a Rosana estava deitada aqui no quarto dela, já dormindo, quando percebeu que algumas pessoas tentavam invadir a residência. Todas as janelas foram quebradas, mas eles não conseguiram entrar porque aqui haviam grades. Depois dessa tentativa frustrada, eles conseguiram então arrombar a porta e entrar na residência onde estava a Rosana. Mas quem eles procuravam não era ela. Mesmo assim, agrediram ela com barras de ferro na cabeça e não a perdoaram, mesmo ela dizendo que não sabia onde estava o companheiro. Estava muito machucado ali dentro e só entrei e virei as costas, estava meu filho junto comigo, né? A gente entrou e virou as costas e foi direto chamar para o bombeiro e a polícia, né? Foi pancada, né? Porque o policial achou o ferro ali mais à frente, né? Foi com um cano de ferro. Rosana era diarista e tinha um relacionamento há algum tempo com um rapaz. Ele era o alvo dos assassinos naquele dia. Um mês depois do crime, procuramos pelo companheiro da Rosana e o encontramos. Ele não quis gravar entrevista, mas contou o que aconteceu naquele dia. E de acordo com os relatos do companheiro da Rosana, horas antes dela ser morta, ele estava aqui na rodovia da Uva em Colombo com mais três amigos. Eles participavam de uma confraternização repleta de bebidas e saíram para comprar mais. E foi exatamente aqui que ele, então, brigou com o Bruno Alexandre Machado, de 22 anos. O companheiro da Rosana teria desferido um golpe de faca no Bruno. E aí, toda a briga começou. Ele conseguiu fugir, mas o Bruno e os outros dois amigos foram até a casa onde ele deveria estar. Mas lá estava a Rosana e foi ela que pagou com a própria vida. Bruno Machado está preso. Ele foi encontrado no Hospital Cajuru, em Curitiba, onde procurou atendimento médico depois de assassinar a Rosana. Além dele, mais duas pessoas são procuradas pela polícia, pois também tiveram participação no crime. O companheiro da Rosana não esteve nem no enterro dela, pois, segundo ele, tinha medo de alguma represália da família. O sobrinho da Rosana diz que, naquele dia, a cena dentro da casa era de terror. Ele foi o primeiro da família a entrar no local onde a Rosana foi assassinada. Estava uma tragédia. Para mim, assim, foi um choque de ver a situação que estava no quarto, o que a minha tia passou. E hoje é assim de longe que a família da Rosana vê a casa onde ela foi brutalmente assassinada. E o que a mãe da Rosana ainda não se conforma é que não era para a filha ter morrido naquele dia, e sim o companheiro dela. Não é dele a culpa, porque em vez de ele estar em casa dormindo, que nem ela estava, não, ele estava no bar arrumando encrenca, furou o pescoço não sei de quem, com faca. A mãe da diarista não se conforma de ter que enterrar a filha, que sequer teve chances de se defender. Ela também espera que os responsáveis sejam presos, inclusive o companheiro da Rosana, até porque todos eles se conheciam e ainda moram na região. Está sendo difícil, né? A gente morava pertinho, todo dia ela estava aqui.